E olha só, agora a gente vai falar um pouquinho sobre saúde pública. Birigui lança hoje o Corujão da Saúde. A gente vai saber os detalhes do que é esse programa que já começa a valer a partir dessa terça-feira com a repórter Michele Bacilar, que está em uma das UBSs da cidade. Começa amanhã, né Michele? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação. É isso mesmo, começa amanhã a partir das 7 horas da manhã, aí o Corujão da Saúde aqui em Birigui, na UBS 1 de Birigui, que fica aqui no bairro Cidade Jardim e vai atender aí 40 mil pessoas. Essa UBS é referência pra 40 mil pessoas dos bairros aqui dessa região. E quem vai falar mais sobre esse Corujão da Saúde é o secretário municipal de saúde, Birigui, o Gilmar. Gilmar, fala pra gente, qual que é a proposta e como que vai funcionar? Bom dia a todos. A proposta do Corujão da Saúde é melhorar o atendimento da nossa população. É uma promessa de campanha do nosso prefeito Cristiano Salmeirão, junto com o deputado Roque Barbieri, se desdobraram pra que isso acontecesse. A UBS é funcionada às 7 da manhã até as 19 horas, atendendo os munícipes aqui da região. E logo após as 19 horas vai começar o atendimento do nosso pronto-socorro, onde vai desafogar o pronto-socorro central, melhorando muito a qualidade do nosso atendimento. E esse é o objetivo do nosso prefeito, dar uma saúde de qualidade pra nossa população. E aí o pessoal vai chegar aqui e vai encontrar o que? Nesse período noturno? No período noturno, das 19 às 7 da manhã, vai encontrar dois médicos plantonistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, com medicação. Praticamente tudo que acontece na nossa pronto-socorro central vai acontecer aqui. Alguns casos só de fratura exposta, parada cardíaca, a ambulância que já vai buscar o paciente, já vai direto pra nosso pronto-socorro central, pra quem dê um bom atendimento, que lá tem todos os recursos necessários. Obrigada por enquanto pelas informações. Gilmar, eu vou pedir pra você ficar aqui um pouquinho. Só pra gente finalizar essa informação, Casa Grande, hoje então, reforçando, a UBS 1 aqui do bairro não funciona, o pessoal não precisa vir até a UBS hoje, porque hoje o pessoal tá dando aí os últimos reparos, as últimas reformas, pra atender a população a partir de amanhã, das 7 da manhã até as 7 da noite, como o BS, e das 7 da noite até as 7 da manhã, como pronto atendimento. E nesse final de semana, houve alguns furtos aí em unidades de saúde aqui de Birigui, e é sobre isso que eu vou aproveitar a presença do secretário, e ele vai falar um pouquinho. O que aconteceu, secretário? Ontem à noite entraram no nosso CEL, Centro de Especialidade Notológica, levaram bastante coisa, e agora de madrugada entraram também na saúde da mulher, desculpa, na nossa saúde mental. Isso, só quem tá perdendo é a população, nós vamos ter que repor computadores, televisores, até o tanquinho de lavar as roupas levaram. Então isso agora a gente tem que repor, repondo a gente vai deixar de fazer algo pra própria população. Quando se mexe em um órgão público, quem perde é a própria população. Ainda não tem pista de quem fez? Ainda não, mas a polícia, a guarda municipal já foi até o local, já averigou, já fez o boletim de ocorrência, a polícia civil vai até o local pra fazer o levantamento, pra ver se a gente consegue descobrir quem foi o meliante. Ok, secretário, agora sim, obrigada pelas informações. É a Casa Grande, complicado, né? Inaugurando aí melhorias pro bairro e o pessoal furtando aí a população. Exatamente, isso é um detalhe importante que a gente tem que falar sobre a consciência das pessoas em relação ao bem que é público, afinal, quem paga a conta, claro, é quem precisa do atendimento. Obrigado, Michele Bacelar, ao vivo de Beriguinho, com as informações pra gente. Obrigado, Michele Bacelar, ao vivo de Beriguinho,